O professor estava dando uma aula de história e disse assim Martin Luther King desistiu e os alunos disseram não Moisés desistiu e os alunos disseram não Gandhi desistiu e eles disseram não Elivelto Anueto desistiu Os alunos disseram não sabemos quem ele é Você não sabe quem ele é porque ele desistiu Ninguém se lembrará de quem desistiu Se você quiser ser lembrado na história Diga para o seu irmão não desista Mantenha a pegada não é como você começa é como você termina Não é simplesmente começar forte é terminar forte Quantos vão terminar forte? Quantos vão chegar em 2030 assim com os braços abertos cruzando a linha de chegada? Vamos lá tira uma foto do seu futuro Enche o seu peito aí Mostra a sua cara de leão O seu rugido A sua expressão de vibração de vitória Vamos lá você consegue ser mais expressivo O seu peito é o seu peito O seu peito é o seu peito O seu peito é o seu peito O seu peito é o seu peito